O que é que vocês acham do André Ventura? É só ser um rei. Mas é maluco, por isso não pode ser presidente. E tu, Bernabé? O que é que eu acho? É que aquele piloto devia ser arrabado por 30 bichas de preto. Também acho. Tão poucos que ele já deve ser aquilo da noite toda. Mas é até engraçado. Aquilo entra-lhe pelo cu e toca-lhe no cérebro. É por isso que ele é assim. E aqui não te acontece isso. Hã? Eu já te prometi dar alguma coisa. Não percebi o que ele disse por isso. Mas agora levas-me para o Chanel. Chanel. Fazemos o look primeiro? E aí? 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 Souberam-me roubar aquele Sim, eu lamento Perde bem? Não Como é que tu traz uma coisa que ela está passando? É muito bom É muito bom É muito bom Pode andar, não é? Nem Eric Se for a favor Ah, muito obrigado Eu sou o negro Eu sou o negro Eu sou o negro Reloadado O último foi terminado Eles estão no Dental Eu quero roubar Eu tenho aquela skin de xerife Para ele continuar Eu acho que está alguém Eu não te agradeço Rechargando minha xerife Tectarado 48 실행 elas estão no Incredível Tectarado Meta Não caiu em casa. Opa! Panuleiro! Muito bom! Eu sou o Kaelin. Muito bom! Muito bom! Bernabé! Viva! Sabes o que tens de fazer! Correto! Sabes quantas eu tenho? Eu não tenho. Cinquenta e seis. Muito bom! Bem, também tenho quatrocentas e vinte na... Na R99, por isso... Mas não consigo dar muito. Mas sou o Lobo então? Aparece a caneta e cair! O que eu tenho é? Tão mais tempo para ir! Estão vindo de balas! A mamãe tem uma baga de novo! Um bom escolher. Você tem de bom gosto. Um pacote de prejuízo. Gostei o som disso. Estão aí? Tem mais gente aqui. Queres ser grande? Não era isso, era mesmo as balas. Ah ok, de que? Energia. Ah ok, nada com isso. Eu não sou aqui o líder. Tu vais ficar com quantos? Tens quantos? 103. Tenho 120. Mas... É que depois eu também tenho baixo para a R99. Pois, e para a R99 também tenho. E para a R205 também tenho. Pois... Isto está bom. Está equivocado. Bora lá. Bora lá maldinha. Temos que ir no seu lugar. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Porque nós temos bom lute, eu tenho bom lute Eles têm bodies de lute, eu também Isso... Ah, bem-me parecer seus coras Eu vou assaltar cá para fora Eu também, eu também Bora fazer Ok Acho que são mais que o tempo Aê, esse macho do caralho Está a ser isso, puta de merda Abreu Caralho E aí E aí, esse macho Ah, está aqui, está na 20 Tivem, não, dê a flor Fim de... Olha, não, 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 eu acho que é um campeão Que eu estou com isso Eu estou com o meu marido Dei a morra aí para apreender as minhas coisas, não lutei a minha caixa, se faz favor. Eu não vou, acho que essa é minha. Não, 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 não lutei nada. Ok. Vou te dar res, pá. Ok, ok, obrigado. Ah, não consigo usar. Faz como que eu tenho kills, Henrique? 2. Devemos estar com umas 12 kills de esquadrão. Acho que estou com 4, vou estar com 2, 12. Precisa de bolas de energia. Não, estou com 5, estamos com 13. Não pode ser. Tenho 41. Venha lá, gente, para ver se há. Tipo, aqui a senhora disse, não posso ser eu porque sou só, tipo, uma coisa artificial. Não, 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 não. Vou tirar esta, não vale a pena, não vou tirar essa energia. Olha, mas agora vou começar a usar mais a R99, já tenho o carregador roxo. Então, se... Então, se atrás, podes me botar o espaço e energia tiveres ou... Está bem, mas... Ah, esquece de que eu vá... 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 Aish... Eu pensava que ias largar a volta. Não. Viste Henrique a ver... Pois vi. É a boa. E a energia está quieta. 33 kills pequenos. Oh my god 33 kg pequenos, por acaso eu também precisava Tenho 2 Você está vindo comigo hoje República Checa Estou assistindo aquele lugar Olhos em seu próprio Estou assistindo aquele lugar Estou assistindo Estou chamando de equipamentos Estou assistindo aqui dentro Boa Olha só faltam 2 squads Ei porra tudo debaixo de pressa A gente limpamos quase 2 Bora lá Vamos matar os inimigos Eu tenho o meu coisa Mas falta a parte de saber onde está Mas falta a parte de saber onde está Enrique aproveita que está aqui para as balas de energia Vamos meter a loja Vamos meter a loja Mete para ai a loja Mete para ai a loja Pode chegar 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 Pera ai Pera ai Pera ai Pronto Será que as shields por caninhos? Não Não Ok Já tenho Doze Está fecha É Que o melhor para meus amigos Tenho duas miras lindas Estão cheio Estão sendo a cerca de aqui Não é? Não é? Estão cheio para propriedades? Sim Sim Vamos lá Sim, vamos Estamos já dentro do próximo ringe Mas haverá um bom movimento aqui Aqui costumava haver porrada Neste sítio Olha, vamos ficar aqui Aqui vai em cima Vamos subir lá para cima Se haver falso lendário eu quero Preocupo-se, há muitos drops Ficou lendário, se cada é melhor ficar fora Certo Certo Olha Feche Olha Olha, como é a R99 Olha 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 Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Ei, a Watson ficou Sou... Eles estão onde? Ok, deixei-o mostrar Descobre-se Ok, não está sem shield mais ou menos Acho que se jogaram Por que é que aches que eles vão subir por aqui? Por que é que aches que eles vão subir por aqui? Ficamos no airground Ficamos no airground Ficamos no airground A minha coisa acabou Ei, se tu morresses ainda poderia voltar Estou aqui em cima Estou aqui em cima Bora, bora para o telhado Bora para o telhado Ficamos no airground Olha, eu vou por baixo E vou subir pela corda Ok? Ok, vou flindar aqui Nós temos a equipa safe Que eles devem ter feito Ah, pois Ei, houve uma Watson quase que morre Sim E também deixei uma Watson Então, para propriedades Veja aqui Veja aqui Veja lá Está com que vira aí a moca Vamos sentar Estou aí, estou aí Vai, 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 vai Vamos esperar um bocadinho por mim Eu espero Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem Eu não toco a ninguém É, mas eu toco a 80 É, mas eu toco a 80 Só o telefone não O meu já está pronto Como é que é? Tem que ser um acelerador guardado Como é que é? Tem que ser um acelerador guardado Tem que ser um acelerador guardado Vocês da puta fugiram para o homem Tem que ser um acelerador guardado Tem que ser um acelerador guardado Por que é que acho que tenho a impressão que os gás são só dois? Só vi uma Watson e um mirage Ah, eu vi uma Lifeline Parecia ser uma Lifeline Prontos Eles estão a lutar com as pessoas que aparecem Tipo Em grande Incrível Tchau Olha o Drone Aqui ao lado Ui Uou Eu vou levar a prova Eu vou ganhar isto, por amor de Deus Eu vou levar o Drone Uma energia da ponte Eu vou levar o Drone É tudo bem Não vou levar nada Estão aqui Querem que eu venha no Coisa de Rossiante? Puta Pode ser Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Aqui à frente Onde é que eles estão? Não sei Ó uma puta puta Eu lhe vou sair na iPad Onde é que eles estão? Não estão naquela casa grande Os inscritos estão aqui Estão tão frio Você te conecta assim que me miras É Deixe-me, deixe-me ficar aqui dentro. Nós estamos nessa, não é? Nós estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo isso. Me que! E as putas, me clama. Ah! Excelente! Maravilha! Toma! Mais chance, continue! Ei! O Berna na cravão, porra! Ele manda! Acho que não é me louco! É! 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 Vou buscar outra pra aí, Berna! Pode esperar aí! Ok! Double! Quer Berna? Não! Este já fez as balas, vou buscar outra! Ai! Que ele já deu três ou quatro tiros de um! Eu acho que ele falhou tudo, mas pronto! Ah não! Eu estou! 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 a raspar-me se calhar! Está ali um! Olha aí! Não caiu um? Boa! Eu não me vou meter à vista! Tenho poucas... Tenho duas seringas! Então põe aí a tua loja, pá! Iai! Vou pegar! Olha até aqui! Próxima vida! Não há fala para isso! Três seringas! Querem ir para a qual? Calma, moço! Só dê-me as minhas respostas! Calma, moço! Só dê-me as minhas respostas! Ah! Mas esse gajo... Alançadinho? Só tu! Pois é! Vamos ir para uma daquelas casas! Querem ir para aquela? Vem para aqui! Vem para aqui! Vem para aqui! Mas eles assim ficam no ar-real naquela casa! Estão aqui, não está aqui! A minha coisa está aqui... 5! 5! Quando quiserem usar a minha coisa dia! Eles não sabem onde é que eles estão! Estão aqui, nesta casa! Vem para aqui! É para aí, podemos! Querem usar? Barnabé! Barnabé! Tua aprovação! É! Barnabé! Vem para aqui! Meta! Agora já vou poder destruir! Claro que bom! Meta que não vaimetros! Claro que é! Here, aqui pra ali! Cora-cora-cora Ai reds, ai reds Muito bom Eu lutei Dá 6 kills, não é bom Muito bom Pois é sim Foi boa e fixe Esta luta agora Ai 10 mil de XP Sério? É 10 mil Espera aí, eu digo Estou aqui